Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos começar mais uma jornada essa semana, mas antes disso, vamos fazer nossa meditação, vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma oração, quando você estiver aí, pode ser em qualquer lugar, no quarto, na sala, no sofá, fecha os seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Senhor, querido Pai amado, obrigado a Ti, ó Deus, porque apesar do caos que está o mundo, Tu estás nos guardando do mal, obrigado Senhor. Vamos ler Tua Palavra agora, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Bem, gente, nós estamos ali no livro de provérbios, e o livro de provérbios é maravilhoso, são muitos pensamentos, mesmo amam pensamentos, e aqui são pensamentos importantes para nós colocarmos em prática em nossa vida, como eu já disse antes, foi Salomão que escreveu, né, já no final da vida, então ele, com certeza, ele selecionou tudo aquilo de bom que ele passou na vida e colocou aqui, ok? Então eu vou ler alguns pensamentos, discutir, para depois orarmos e começarmos nossa aula, ok? Aqui no capítulo 22, verso 1, tem um que é maravilhoso, tá certo? Se você quiser acompanhar, pegar a sua Bíblia aí, pega, diz assim, ó, provérbios 2, 1, mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha que versículo maravilhoso, olha que pensamento maravilhoso. Então, vocês que depois vão para o ensino médio, vão fazer faculdade, não pensem que a riqueza, os bens, né, o status, é que vai trazer, não é, realização pessoal, não, mas um bom nome, e um bom nome, só podemos ter um bom nome se for com Cristo no coração, né, porque um bom nome significa caráter, isso é o que vale mais aqui na terra e também no céu, certo? É esse caráter que vamos levar para o céu, a única coisa, não é riqueza, não é carrão, não é chacra bonita, não é casa bonita, não é, não, nem esse corpo, vamos levar o caráter para o céu, por isso que mais vale um bom nome. Temos outros pensamentos interessantes aqui, né, um dos populares do versículo 22, que é muito falado por aí, é, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, certo? É popular, é muito usado por aí. Vamos para o 23 agora. 23 diz assim, ó, mete em uma faca a tua garganta, se és homem glutão, não cobiça os seus delicados manjários, porque são comidas enganadoras, né, eu falo sobre comida sempre, né, a importância que tem para a nossa saúde física e mental, então, sempre é bom ter cuidado com o que come, tá certo? Aqui o verso 20, 23 diz, ó, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, né, então, ter cuidado com a alimentação é sempre bom, e principalmente com a bebida forte, a bebida, quer falar daqui, a bebida misturada, certo? Que são as bebidas comuns que tem por aí, que aqui fala que quem se mete com eles não é sábio. Se você é sábio, não se meta com essas coisas, tá bom? O verso 24 também tem algumas, é, alguns pensamentos, vamos ler pelo menos um, certo? Pelo menos um, deixa eu ver aqui, é, diz aqui, ó, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, ou seja, a tua fé é pequena, né, na verdade nós somos provados, minha gente, é no momento de dificuldade, da angústia, no momento, né, no momento comum todo mundo tá tranquilo, barriga cheia, não é, casa, caminha gostosa pra dormir, então, que prova, agora no momento de dificuldade, de angústia, aí sim, é que nós somos provados, tá bom? Então, ó, deixa eu ver agora do 25, pra gente encerrar com outro pensamento aqui, certo? O 25, que diz aqui, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dadas que não fez, né, aquela pessoa que se gaba, fez isso, fez aquilo, certo? Então, vamos deixar isso de lado, vamos ser humildes, que Deus tem planos melhores pra gente. Muito bem, Deus abençoe vocês, Deus abraça vocês essa semana, tenha uma semana muito boa, abraça a família de vocês também, e derrame bênçãos simidas sobre você e sua família, tá bom? Vamos fazer uma oraçãozinha, fecha o olho aí novamente, não esquecendo que antes, antes dessa meditação, eu coloco uma música, escute essa música, não é, meditem, é um momento de reflexão, tá bom? Vamos lá, fecha o olho aí, vamos orar? Querido Pai amado, graças somos a Ti por tudo, obrigado Senhor, porque tem cuidado da gente nesse momento difíceis e tem provado nossa fé. Nos abençoa pra que possamos nos preparar melhor pra aquele grande dia, em nome de Jesus, amém.